1 João capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte Amados, não creias em todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus Porque já muitos falsos profetas se tem levantado no mundo Nisto conhecereis o espírito de Deus Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus O que eu quero falar acerca desse tema? É simples, você precisa ficar alerta contra os falsos profetas e as suas pregações De fato você vai conhecer uma árvore pelos seus frutos E como é que eu posso identificar que uma pessoa é um falso profeta? É simples, ouvindo a mensagem dele e analisando se essa mensagem é de fato uma mensagem bíblica ou não Se esse profeta, entre aspas profeta, prefere só dizer pra você que você vai receber isso e aquilo E ele nunca prega uma mensagem falando acerca de arrependimento Pode perceber que ele é um falso profeta Se esse profeta prega apenas coisas que vão massagear o seu ego e não coisas que vão confrontar você Pode analisar, ele é um falso profeta Se esse profeta, ele prega coisas distorcidas da Bíblia O próprio texto de 1 João capítulo 4 no versículo 2 vai dizer Nisto conhecereis o espírito de Deus Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus Ou seja, se o camarada prega uma mensagem bíblica conforme esteja na Bíblia Você pode dar crédito e absorver que essa mensagem vem da parte de Deus Agora, seu camarada pega um texto bíblico e começa a distorcer Vigia e analisa Porque esse falso profeta, ele não é um profeta que vem da parte de Deus com uma mensagem pra você